Eu já tenho já, você consegue duplicar ela, entendeu? Aí você consegue fazer um monte de farm de galinha de quartos, até você conseguir... Oi. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hype aqui no canal Reikroni. E estamos aqui na nossa belíssima casa que já está evoluindo e eu tô aqui junto com o Iago Mana, na verdade não junto, mas fala Iagão. Olá! Tudo bem? Galera, o Iago vai morar naquela casa ali que está bem em frente a minha, eu já vou mostrar pra vocês aqui a casa dele, ó. E antes de tudo também, já quero pedir pra vocês deixarem aquele like que ainda não deixou aí no vídeo, se inscreve também no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo que for lançado aqui. E olha só a caseta do Iago Mana. Fala de tu, fala de tu. Mano, eu tô envolto de muito MC, quebra, quebra essa tochinha. Quebra a tocha e vê quantos de MC tem a isso aí. O que é isso? Você pegou, eu não vi quantos MC? 25 mil! Mas o que que isso faz? Não sei, mano. Eu nem sei como é que pegaram essa tocha, mano. Que coisa é essa, galera? Escreveram um hype ali grandão. Mas bom, pessoal, o nosso objetivo nesse vídeo de hoje, eu não sei se o Iagão também tá precisando, se ele quer também, mas eu quero fazer a armadura completa de diamante usando aquela mesinha que a gente fez lá, né, que você me deu, que muda as coisas, né? Transforma as coisas. Ah, é a Transmutation Table. Ela, é, ela muda as coisas. Então, galera, olha só. Eu descobri que no Nether a gente consegue juntar muito MC. MC é essa energia aqui que a gente pode trocar, e aí eu vou duplicar esses diamantes aqui até fazer a armadura completa e picareta. Eu já tenho a picareta e espada, então vai faltar só a armadura. Então, ô Iagão, vamos lá pro Nether? Bora ou não bora? Que isso, mano? Você viu voando? Super, super voando na cabeça do outro. Credo, eu tô vazando daqui. Onde que é o spawn? Olha isso, que isso? Mano, ó. Iago, sai daí, meu filho. Você tá no meio da briga, rapaz. É um, é um, tipo de um bichinho aqui. Olha isso aqui. É um slime? Não sei, que que é isso, mano? Spirit. Não dá pra derrotar, tem que ser com alguma espada específica, talvez. Que tranqueira é essa? Iago, eu vou precisar encher meus vidrinhos aqui, Enquanto a gente vai pro Nether. Você sabe onde que tá o Nether? Ó, tem alguém aqui. O Nether tá lá perto da casa do Spock. Eu vou pegar um pouquinho aqui desse bicho, só um momentinho. Au, 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 au. Que isso, que isso? É o Iago? Estou voando pro Brine. Ô, Brine, olha aí, ó. Cadê ele? Eu não tô vendo ele mais. Ele tava dentro da casa, né? Ah, mansão. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Como é que fala? Ué! Lucky Block faz isso? Ah, não acredito. Senhor Pedro, aí ele tá de sacanagem com você. Ó, tem check aqui. Já vim. O que você fez com ele, velho? Então, eu paguei mais Lucky Block ainda, porque eu não tenho errado. Ah, sério? Boa. Boa. Boa, 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 mano. Explodiram a fazenda. Se precisar de ajuda pra explodir a casa dele, nós ajudamos também, viu? Nós ajudamos. Se precisar de ajuda, a gente ajuda, hein? Boa, boa. Top, top. Ó, zumbi, água, zumbi. Se precisar de ajuda, você chama a gente. Olha o zumbi aí, meu filho. Ó, eu preciso recuperar um pouquinho aqui dos vidrinhos, pessoal. É, vocês viram, mano? Ô, Iago, estourou a fazendinha que eu ia pegar um pouco de sangue ainda, velho. Era aqui a fazendinha que você pegava sangue? Era. Eu cuidava dela também. De vez em quando eu dava comida pros bichinhos e tudo mais. Tem um junk aqui, ó, assassinando a... Ó, sai daqui, tranqueiro. Ai, tá cheio de mosto. O que é isso? O bicho tem pena, rapaz. O que é isso? Tem uns porquinhos aqui, Cronão. Iago do céu. Eu tô sem o poder de vampiro, mano. Pera lá. Calma. Vamos pro Nether, mano. Pelo amor de Deus, eu preciso ir pro Nether. Não, meu Deus. Tem um tranqueiro aqui, mano. Caiaco. O que é isso, mano? Eu vou virar... Eu vou virar morcego e vou tentar achar o Nether. Pera aí, deixa... Tem um morcego aqui, pera aí, mano. Base segura. Ó, é perto da casa do Poc, mano. Ó, telep... Ó, dá TP em mim, dá TP em mim. Eu tô voando, vai. Você já tá no lugar? Tô perto. Barra TP, Iago Mania. Aqui, ó. Boa, garoto. Vou voar até aqui. Cuidado que tem zumbi andando aí. Calma, que agora eu sou o lobo mau, muito mau. Valeu, valeu. Aqui é perto da casa do Pocão? É, a casa do Pocão é ali pra cima, ó, na montanha. Boa, garoto. Então, simbora pro Nether, galera. Que vocês vão ver como que é diferente aqui nessa série o Nether, que a gente pode pegar um monte de minério diferente, velho. Cadê ele, Iagão? Não veio? Tô chegando, tá carregando. Ah, beleza. Eu vou jogar fora aqui. Acho que isso aqui é próprio pra isso, pessoal. O pessoal faz isso aqui pra jogar fora a tranqueira, ó. Joga fora isso, isso aqui. Beleza. O Iago não veio ainda, mas eu já vou começar a explorar. Tô indo, tô indo. Ó, isso aqui é o Copper. Não sei se dá a EMC, velho. O que você quer aí do Nether? Não, isso aqui não dá a EMC. Eu quero juntar o máximo daqueles minérios que a gente consegue encontrar pra poder depois trocar por EMC, né? Beleza, vamos ver. É quartos? O que você quer? O que você quer? Ó, prosperidade também não dá. Ó, lápis, lazura e quartos são os que mais fáceis, eu acho. Ó, olha isso daqui, galera. 12 mil já. Encontrei Dima. Ó, isso daqui é a prosperidade. Isso aqui não presta. Tem que ser o... Mano, é muito fácil de encontrar Dima aqui no Nether, velho. Não é? Se eu soubesse que era tão fácil assim, eu já tinha vindo há muito tempo, velho. Se eu achar Dima, galera, aí a gente já pega o Dima, tá ligado? Se tiver Dima, né? Se eu achar. Ô, eu tô num lugar muito ruim aqui. Eu vou pro seu lado, tá? Pode vir, pode vir. Ó, ouro, mano. Caramba. Ah, você tá no lugar que a gente veio já? Pera. Tô, tá aqui. Ó, lápis lazuli aqui do lado. Isso daqui é ferro. Qual que é o lugar melhor aqui pra descer? Eu vim por... Por aqui. Ó, o que que é isso? Tem um Nether Quartz Ticken, Iago. Quê? Nether Quartz Ticken. Ó, onde, 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 onde? Aqui. Eu não era o que você queria? Pega, pega, pega. É isso mesmo que eu... Eu não tenho o que pegar. Pega, pega, galera. É isso mesmo, é isso mesmo. O Iago tava procurando isso daqui há um bom tempo, velho. Nossa, mano. É isso aqui. Isso aqui vai fazer a nossa fortuna. Nossa, então você vai me ajudar, né, Iagão? Você vai, ó, ó. Boa, 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 mano. Aí sim, aí sim. Ó, galera. Eu tô juntando aqui os Nether Quartz, olha só. E só isso aqui já tem 16 mil, 17 mil. Eu não sei quantos que a gente precisa no total. Ai, meu Deus, o que é isso? Ó, outra galinha aqui do Nether, quer? Quero, 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 quero. Pode vir, pode vir. Eu tô aqui pegando os vinhedas. Cadê, cadê? Ai, ai, sobe aí, sobe aí. Vai lá, vai lá. Achou? Meu, pior que eu tava tentando gravar, eu não tinha encontrado uma, acredita? É verdade, galera. O Iago tava um tempão tentando achar essa galinha. Aí eu vou andando aqui procurando outra coisa, que na verdade é minério, né? Eu acabo encontrando ela. Bom, 40 mil e 16 e... É, como é que tá aí os MC, Iago? Bom, eu tô... Eu tenho um pouco MC. Bom, comigo agora não deu muito. Eu tô mais atrás da galinha do... A Chicken, que... Que vai gerar aqui um... O Rust lá. É... Ela vai trocar muito o Quartz, entendeu? Você quer o Quartz? O Quartz que dá muito MC, é isso? É, tipo, um não dá muito, mas, tipo, pega um pack, dois packs, dez packs, tá ligado? Que quando a gente coloca ela no Rust lá, que é a... Como se fosse um farm, sabe? Entendi, eu tô ligado. Eu vou fazer isso também, galera. Que é, basicamente, a gente coloca a galinha lá e aí vai fazendo Quartz sem parar pra gente. E aí a gente vai juntando as paradas, né, velho? Vai juntando Quartz. Sim, e, tipo, com o Chicken Brother, dá pra você, tipo, duplicar a galinha de Quartz, entendeu? Tipo, se você pegar uma galinha de Quartz e uma galinha de... De Sandy, que eu já tenho já, você consegue duplicar ela, entendeu? Aí você consegue fazer um monte de farm de galinha de Quartz. Até você conseguir... Oi. Eu preciso ir pra ele. Nossa, você me salvou. Eu tava no meio de 89 zombie pigmans ali embaixo, velho. Não é possível. Mano, eu não sei o que eles estão arrumando, velho. Eu só queria minerar em pássaros. Ah lá, tem mais aqui. Ah, galera, você... Eu já tô feliz. Pra mim... Nossa, mano, pra mim já o Nether aqui já valeu. Eu tava muito atrás dessa galinha, mano. Você viu que no meu episódio lá, eu não consegui encontrar galinha, mano. Mota em ponto, então não encontro a galinha em nada. Chegou aqui rapidinho, encontramos. Então valeu a pena, tá vendo? A gente vir voltar pro Nether. Galera, achei diamante. Achei diamante aqui. Nossa, só tinha um. Ah, mas achei dima aqui pelo menos, velho. Bom, Iagão, eu não sei se vai dar pra gente fazer tudo que eu queria de dima nesse episódio. Só pegar aqui o restinho de Nether. Mas já vou tentar voltar pra ver o que a gente consegue fazer. Beleza? Onde você tá? Eu tô aqui pegando uns quartos. Tá apertado aqui, mas se quiser... Ó, pega aí, ó. Junta, junta esse quartos. Ó, pega aí de presente. Olha um pack de quartos pra ver quanto dá. Tá, deixa eu jogar fora aqui uma flecha. Vamos ver. Um pack de quartos dá 16 mil. Ó, aqui o Nether. Diamante, diamante. Cadê? Você achou mais? Ah! E esse aqui, esmeralda? Lá, blá, zúli? Nossa! Achamos um ninho de minério aqui, velho. Sai pegando tudo. Então, agora com o Rust, que é o negócio que é tipo o farm da galinha. Meu, você pega um pack, você deixa a galinha lá. Você vai ver, você tem cinco packs de quartos, mano. É absurdo, galera. É cabuloso, velho. Sério. Ó, redstone. Ó, o que eu tô pegando aqui? Tá lotando meu inventário, velho. Isso é ouro? Mas não cai o ouro, né? Cai só o bloco e aí não adianta nada pro EMC. Bom, mas eu acho que já deu, né? Aqui tem mais uns quartoszinhos. Então, como é que faz pra tirar o ouro do bloco? Eu acho que tem que assar o ouro desse bloco. Será? Talvez sim, mas aí vai demorar muito, né? Mas ó, galera, tem mais quartoszinhos aqui. Eu vou aproveitar, velho. Aproveita. Rederboard. Beleza, Iagão. Aí agora a gente vai ter que dar um jeito de falecer, né? Pra voltar mais rápido. Uai, a gente não tá do lado aqui do negócio? O portal tá perto? O portal? Ah, achei mais de, mano. Pera aí, achei mais de. DIMA! DIMA! Tão de seis, DIMA! Boa, galera. Não sei onde tá o portal. Então, eu vou dar um barra kill. Será que barra kill vai dessa? Vai. Aí, ó. Boa. E aí? Tadadadã. Tomara que não caia o servidor. Ixi, acho que deu. Travou meu... Ah, não. Voltei. Boa, voltei aqui, Iagão. Tô na área, mano. Mano, vamos ver aqui se eu consigo duplicar esses DIMAs. Ó. Eu tenho que colocar aqui na fogueira, né? Isso aqui. Ah... Isso aqui também vai pra fogueira. Fogueirinha. E... Eu tenho que pôr um DIMA aqui? Pera, não é assim? Ah, não. Tá fazendo, tá fazendo. Boa. Seis DIMAs, galera. Tenho doze DIMAs agora. Dá pra fazer mais? Dá. Quatorze. Deixou aí pra minha casa. Eu vou ajeitar aqui, mano. Eu vou ajeitar aqui meu farm. Tenho dezesseis DIMAs, Iagão. Vamos ver o que mais eu consigo aqui pra inteirar, velho. Ó, tem mais um pack aqui de lápis lazuli, que também dá coisa. Ah... Tim. Tim, eu não vou usar, então. Vamos queimar o Tim também. Mano, eu quero... Ah... Acho que é só, galera. É só isso que eu tenho de mais valioso aqui. Tem umas batatinhas também. Beleza. Vamos colocar tudo aqui na fogueira, então. Coloco o DIMA na direita, né? Como o Iagão ensinou. E aí? Ó, uma esmeralda é dezesseis mil. Ah, mas eu só tenho uma. Vou deixar ela aqui. Ó, vamos ver. Tá, hein? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Olha, vai dar pra inteirar aqui mais uns... Uh, vinte e três dimas. Ai, mas no total vai dar vinte e quatro. Bom, eu acho que já dá pra fazer quase a armadura completa. Só que eu não vou acabar com todos os diamantes, pessoal. Porque aí eu não consigo duplicar depois, né? Ó, eu vou te dar um presente. Um presente? Nossa, não preciso de... Que... Ó, se liga. Aqui você vai pôr... Ó, tem que fazer. Depois você quebra, mas isso aqui você vai pôr aqui, isso aqui você vai pôr aqui, ó. Ó, é só deixando aí, ó. Só deixando, gerando quartos. Daqui a pouco você vê, você tem quatro packs de quartos. Meu amigo, eu já fiz um desses aí, só que eu perdi. Bom, vamos deixar então aqui o negócio fazendo quartos, galera. Muito obrigado pelo presente, viu, Jagumana? Isso aí vai... Eu também ajudei, eu ajudei a achar esse... Você precisa ir arrumando depois aí, ó, o do Bonimel também. Tá, depois que lotar... O Bonimel dá um pouco de quartos. Beleza, beleza. Mas, deu tudo certo, galera. Conseguimos muito diamante, ó. Tô boladão de Dima. Jagumana achou a galinha que ele queria. E é isso então. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, que ainda não deixou. Se inscreve aí também, ativa o sininho. E a gente se vê na próxima, família. Valeu, falou e... Foi!